Deixa eu falar da drogal, a rede de farmácias Piracicabana, é drogal, gente, olha, a drogal, além dos testes de covid que eu já falei aqui, aquele do cotonete, né, o da faringe também, agora tem um novo teste de covid, que é o que analisa a saliva. Esse teste, ele é muito rápido, prático e não incomoda, né, o de cotonete, ele incomoda um pouquinho. Então esse teste aqui, ideal pras crianças, para os idosos, pra todos nós, e é muito fácil. Você sentiu os sintomas do segundo dia até o sétimo dia? Tá com sintomas? Os sintomas são muito bem explicados ali na página da prefeitura, né, que é dor de cabeça, febre, dor de garganta, entre outros. Ah, eu acho que eu tô. Faça o teste na drogal, é só você ligar na drogal, ligou aquele número fixo da drogal, que é o 34, põe pra nós, 34013000, Fala, eu quero fazer o teste da drogal. Aí a moça que atende, foi assim comigo, ela falou, qual a farmácia, onde você está, qual rua que você está falando. Eu falei, a rua, ela falou, a drogal mais próxima é essa drogal. Aí você vai agendar, porque com agenda, você chega lá, já estão te esperando pra você fazer o teste. 15 minutos avaliando a sua saliva, em 15 minutos sai o teste do Covid. Gostou? Então entre em contato com a drogal, a rede de farmácias Piracicabana, 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família é drogal.